Está se ajeitando ali no palco a banda Seu Juvenal, uma banda punk com pais. Uma banda punk com pais sambistas que vieram da roça, tocando viola e bebendo uma chave. Algo assim. Essa é a definição encontrada no MySpace com Seu Juvenal. Banda mineira que está bem batalhando no underground desde 1997, quando fui formada em Uberaba, fazendo uma mistura de rock noise, punk, rock, hardcore, heavy metal e até algumas pintadas de MPB. Além da banda, os integrantes do Seu Juvenal, que rola em ouro mesmo. Com vocês então, o palco de Jambolada, esse, eles, Seu Juvenal. O Palco de Jambolada, boa notícia, boa notícia, boa notícia! Minas e em Machado, eu só desejo no hospital. O Palco de Jambolada, boa notícia, boa notícia! Minas e em Machado, boa notícia, boa notícia, boa notícia! Minas e em Machado, boa notícia, boa notícia, boa notícia! Minas e em Machado, boa notícia, boa notícia, boa notícia! Minas e em Machado, boa notícia, boa notícia, boa notícia, boa notícia, boa notícia! A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é o que você está fazendo! Não é o que você está fazendo! Não é o que você está fazendo! Não é o que você está fazendo!